Música Foi com uma ideia na cabeça e agilidade de técnico nas mãos que esta dupla de empresários se juntou para criar a própria marca de cosméticos. A empresa Fortrix Cosmetics, ela nasceu diante de uma necessidade, diante de uma gama de oportunidades que a gente foi sentindo no mercado no dia a dia. Há muito tempo a gente identificou nas visitas aos clientes, profissionais cabeleireiros, que tinha várias brechinhas ali que poderiam ser melhoradas. Trazer o que existe de melhor em tecnologia cosmética, em produto para esse cliente. E isso foi o pontapé inicial, realmente visando essa grande oportunidade e podendo trazer um produto diferenciado, um produto para agregar valor principalmente no dia a dia das nossas queridas clientes cabeleireiras. Ambos com formações que se agrupam, né? Então isso é muito importante. Além da experiência e determinação, o ramo de cada um, eles se agrupam, né? Juntos, a dupla soma mais de 20 anos de experiência na área cosmética. Ricardo, no departamento comercial e marketing. E Manuel, como químico responsável pelo desenvolvimento de produtos. Ambos atuaram por anos em diversas multinacionais do ramo. A Fartrix Cosméticos, desde o seu nascimento, desde o seu primeiro produto, a gente optou por ter o que existe de melhor em matéria-prima, na qualidade da produção dos nossos produtos. Então isso realmente é um grande diferencial hoje, né? Todos os nossos funcionários, nossos vendedores, nossos parceiros, eles recebem treinamentos constantes, né? Para poder chegar até o nosso cliente com uma informação comercial, mas técnica ao mesmo tempo, né? A gente chama de vendedor técnico, poder realmente trazer a informação correta e coerente para o nosso cliente, para realmente agregar no negócio dele, agregar dentro da formação dele. Localizada em Araraquara, a empresa Fartrix foi estrategicamente criada neste local como polo de distribuição, visando atender a todo o Brasil. Araraquara hoje, ela está ligada hoje ao interior paulista, né? Ou seja, geograficamente, ela está no centro do interior paulista, onde facilita a distribuição, né? Toda a distribuição da Fartrix para ambos. E porque nós moramos lá, né? É a nossa terrinha natal aí, Araraquara. Referência no ramo da beleza no Brasil, a Fartrix Cosméticos trabalha focada no setor de produtos profissionais para cabelos, distribuídos em salões de beleza. Na verdade, nós visamos e valorizamos muito o profissional cabeleireiro, né? A gente percebe que tem muitas marcas excelentes no mercado, mas eles não são fiéis. A gente realmente trabalha diretamente com os profissionais cabeleireiros. Nós não distribuímos para farmácias, para drogarias e etc. Então, esse é um foco, esse é um ponto muito positivo e fidelidade aos profissionais. Ao todo, a marca soma mais de 70 produtos de diversas linhas, algumas desenvolvidas especialmente para cuidar de cabelos quimicamente tratados. Olha, hoje a Fartrix, ela tem os tratamentos com redução de volumes, que são os alisamentos, né? Nós temos os tratamentos para cabelos danificados, nós temos os tratamentos para cabelos coloridos, nós temos tratamentos para cabelos pós-alisados. E a gente gosta muito de falar e colocar em evidência todos os produtos que nós temos para cabelo claro, para cabelo loiro. Não só na transformação da cor, que é o descolorante, são os OX, mas também nos tratamentos, que são as máscaras matizadoras, é a linha de tratamento como um todo. O produto profissional, ele é desenvolvido realmente com um nicho de matérias-primas mais apuradas, né? A linha profissional, ela traz mais ativos, traz ativos de mais qualidades e traz um percentual a mais de ativos para que a gente realmente consiga surpreender a nossa cliente com uma única aplicação. Com o forte crescimento da indústria cosmética, o Brasil se destaca como o segundo maior consumidor do mundo. A empresa Fartrix Cosméticos vem ganhando espaço nacional e internacional. O produto brasileiro, ele tem uma evidência muito grande, né? Lá fora, no mercado estrangeiro. A mão de obra brasileira, ela também, ela é muito bem vista lá fora. Isso vem nos chamando a atenção e, por esse motivo, a empresa vem, durante os últimos meses, fazendo toda uma adequação, uma adaptação para, a partir de agora, começar a atender o mercado internacional também. Nós estamos com um projeto de embalagem exclusiva. Essa embalagem, ela já vem com três idiomas, para que a gente possa realmente explorar novos ares e novos mercados, né? A gente vai, a partir de 2016, fazer um trabalho amplo aí para todo o mundo, né? Como todo grande empresário, o reconhecimento não surgiu da noite para o dia e foi necessário muito esforço por parte dos dois profissionais que tiveram visão de aliar os conhecimentos e criar uma marca de sucesso. O sucesso da marca Fartrix, tá? Eu entendo que são as duas cabeças que realmente são os donos do negócio, o Ricardo e o Manuel, eles fazem com o coração e levam até o consumidor final, o último consumidor final, esse trabalho realmente com o coração que nós fazemos. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Eu diria que respeito ao cliente, respeito ao consumidor, eu diria que fazer aquilo com muito carinho, realmente colocar o coração em cada item que a gente faz dentro da empresa.